Olá, eu sou Moza emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Olha o que eu não disse Carlos. Mas não é aquele suplemento, não é outro. Não, eu não sei. Magnífica, é super linda a boneca. Eu dizer que você estava a escovar o bosse, bebê. Mas onde? Não quer. Onde isso, bebê? Ou ele dizia que estava a escrever, legra, mas isso é crocodilo, legra, mas não sei o que. E eu, bebê? Ah, então posto. Não, 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 não. Se tem como provar, que provo. Por favor. Ai, deixa eu terminar aqui. Eu nem um bocadinho. Ah, sério. Falei que estão vendo o teu choro aqui. É. Ele estava a escrever a margem, está a pedir aumento salarial, com lágrimas. Achas que eu havia adquirido? Não, mas isso... Realmente ela vai pedir. Eu estou a pedir mesmo, um bocadinho, um aumentinho aí. É dois reflíos, assim. Isso aí eu estou a pedir mesmo. Mas não foi por isso. Não foi mesmo. Isso é verdade. E, Aris, tu sabes disso. Para com isso, tá bom? Para com isso. Então, Tiriz, o primeiro a me defender, porque tu sabes de tudo, de toda a história. Ô, Aris. Vamos então aqui, ligado a partir de naquela porta, quem é? É Sene. E aí E aí E aí E aí E aí